Meus amigos, nós temos alguns dos nossos clientes que estão passando por um momento assim de perca de interesse nos investimentos. E a justificativa é a questão do cenário político que nós estamos passando. E eu gostaria de aproveitar esse vídeo aqui para falar um pouco sobre esse assunto aos senhores. Não quero criar polêmicas, não quero aprofundar em polêmicas, mas o que eu quero dizer aos senhores é bem simples e direto. Nós não podemos confundir esse cenário político que nós estamos enfrentando com questões de oportunidade para investimento. Que você é um investidor, você é um investidor por natureza. Você que já me procurou, que já conversou comigo, você que está aí, que assiste os meus vídeos, que tem vontade de comprar uma dessas fazendas, você já é um investidor de natureza e está dentro de você. E nós sabemos que os grandes empresários, os empresários de sucesso, eles cresceram arriscando, eles cresceram fazendo grandes investimentos. Então meus amigos, o melhor momento para se fazer um investimento é agora. Independentemente do cenário político, do cenário econômico, o melhor momento para se fazer investimento é agora. O que é necessário? Encontrar a oportunidade que cabe dentro do seu bolso, a oportunidade que está no nível do que você pretende disponibilizar para investimento nesse momento. Então meus amigos, comprar fazenda neste momento é sim um bom negócio e vai continuar sendo. Esse é um momento que grandes proprietários rurais estão disponibilizando suas fazendas por diversos motivos. E talvez até alguns por questões políticas. Isso é bom para você que quer comprar uma fazenda de oportunidade. Isso é bom para você investidor que está com o dinheiro no bolso. Meus amigos, não deixam essa questão política, esse cenário caótico de conflitos que nós estamos enfrentando, afetar a questão emocional dos senhores. Os grandes investidores, os grandes empresários, eles têm peito firme. Eles têm a consciência de que é nos momentos de conflito, que é nos momentos do caos, que surgem as grandes oportunidades. Vai ficar assim para sempre? Nós vamos viver a vida inteira nesse cenário político? Não vamos, meus amigos. Tudo vai passar. Tudo é passageiro nessa vida. Tudo. Então, os momentos de crise, os momentos de conflitos, eles são bons para nos fazer crescer. Eles são bons para nos fortalecer. E volto a dizer aos senhores, agora é um excelente momento para se fazer investimentos. Não percam tempo. Se você tem um dinheiro que já está guardado, que está destinado para fazer grandes investimentos, agora é a hora. Não perca tempo, meus amigos. Força. Agora é o melhor momento. E nós continuamos firmes no nosso trabalho. Nós estamos lutando diariamente para buscar grandes oportunidades para apresentar aos senhores. No mercado de fazendas, de um modo geral, as oportunidades estão aumentando. Mas nós temos também grandes investidores atentos a essas oportunidades. Aquilo que é, de fato, oportunidade extraordinária, chega e vai embora rapidão, meus amigos. Então, não perca tempo. Se quer saber mais sobre as melhores fazendas à venda no Brasil neste momento, se quer bater um papo sobre a sua intenção de fazer investimento, se quer saber mais sobre o mercado de fazendas no cenário nacional, me chama aí no particular. Vou deixar o link do meu WhatsApp na descrição desse vídeo. Você vai poder me chamar diretamente. e nós podemos bater um papo. Já que você veio aqui, se inscreva nesse nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe ele, leva essa mensagem até outras pessoas que você sabe que quer comprar fazenda, mas está um pouco acanhada por conta do cenário político ou cenário econômico que nós estamos enfrentando. Diga a essa pessoa, agora é o melhor momento. E não estamos falando só de compra de fazenda, não, viu? Agora é o melhor momento para tudo, meus amigos. Nossa vida é passageira. Se você perder o momento do agora, talvez nós não teremos um outro agora, amanhã. Então, não perca tempo. Vamos fazer negócio. Estamos aqui à disposição de todos. Qualquer coisa, chame no particular. Sucesso, forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.